Viva la vida! Espera aí, Eda! Acabamos de concluir uma live agora com muitos fatos históricos, com a memória de Frida Kahlo, com toda a biografia dela, com as referências de vida, de identidade, de mexicanidade, etnicidade, feminismo. E aí, Eda acabou de entrar. Vamos esperar aí, Eda. Enquanto isso... A pintura de Frida. 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 quem está entrando Alderi entrando Alderi Rocha, Jace Pereira Viva, querida, gente Parabéns Viva, Lá Vida Viva, Lá Vida Viva, Lá Vida Parabéns para a Friduça Viva, Lá Vida Suco de Lima Viva, Lá Vida Viva, Lá Vida Viva, Lá Vida Cadê a sua tequila, Lá Vida? Está aqui Vou botar a mão, espera aí Arriba Domingo, Lá Vida Viva, Lá Vida Al centro Al centro Dentro Ui É Se alguém da sala Que entrou agora Tem a outra A gente está vendo Respostas Não é, Lá Vida Respostas do quem? Não estou te ouvindo Eu estou falando se alguém tiver alguma pergunta. Ah, tá. Entendeu? É hora de colocar. Sua. Sim. Uma grande amiga minha. Está ficando linda. Gente, nós já fizemos uma live aqui de uma hora. Se alguém entrou agora, falamos sobre Frida, sobre o meu espetáculo, Frida e eu, sobre o processo criativo, sobre a grande importância que essa linda e fantástica artista mexicana tem para a humanidade. Ela deixou aí um legado profundo e valoroso. Então, assim, a gente tem realmente mais é que comemorar. Comemorar por essa estrela ter descido aqui nesse planeta Terra e ter ficado aqui 47 anos nos ensinando tanta coisa, cara. Porque é, assim, muita coisa para aprender com Frida Cabo. Muita... a superação, a resiliência, a disposição, a fé, a crença, o valor que ela dava às suas origens, ao que é seu. Então, tem muita coisa aí para aprender com Frida Cabo. Essa grande iluminada artista que se tornou um ícone pop. Não sei se ela gostaria muito de ver a cara dela se ela estivesse aqui em almofadas, por aí afora. Não sei. Eu não sei o que ela diria. Vendo a cara dela estampada por todos os avos, por todas as partes. Eu acho que ela ia gostar. porque a gente pintava pintava as suas coisas nas almofadas, nas almofadas, nas almofadas. Olha que coisa linda, Wagner. Gente, todo mundo que está aí para ver. Olha que coisa linda. Isso aqui eu ganhei lá em Portugal quando eu fui para a residência artística em 2017, que são as bordadeiras de Celorico. Elas bordam poeminhas. olha que coisa linda. E eu ganhei de presente. Então, assim, é tão frida a calo isso, gente. E são bordadeirinhas, mulheres que se unem, que se juntam por uma causa comum. Isso tem muito a ver com isso que se fala tanto hoje, né? Sororidade. Então, que não é somente aplicado ao feminismo. porque se a gente for ver nos pueblos, nas pequenas cidades, no interior, a gente vê muito isso, né? A sororidade muito presente. Assim, a sororidade faz parte da nossa ancestralidade. As mulheres sempre se reuniram. Oi, Wagner Lacerda. com certeza. Essa relação de unidade, de trabalhar em comunidade. Sim, de trabalhar em comunidade por uma causa comum. E isso, assim, eu tenho um sentido que isso mesmo está retornando. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, com tanta tecnologia, está fazendo também aparecer, acontecer um caminho contrário, que é um caminho em busca das raízes. Eu vejo isso localizado em alguns grupos, em algumas instituições que estão trazendo isso, alguns artistas, alguns movimentos. e eu fico muito feliz com isso. Porque a gente precisa disso, né? Se a gente não se une, nada acontece. Uma pessoa não faz nada. Exatamente, exatamente. O caminho é a união, né? O caminho é a união. Está ficando linda, meu amigo. Gente, a gente entrou aqui para continuar o processo que o Wagner não tinha concluído. Uma horinha é tão pouco, né? E para continuar falando, batendo um papo, se vocês tiverem perguntas, se quiserem perguntar alguma coisa, é só perguntar aí se o Wagner... Gabriela aí, aluna minha maravilhosa, mulher potente, também. uma luminária que vem de frente para mim e está me fazendo transpirar. Está ficando linda, 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 linda. Gente, eu quero, viu? Ah, o filho, olha, o meu gato, ele tentou aparecer no finalzinho da live, da primeira que a gente fez. Ficou me olhando, está me olhando, gente, com cada olho lindo. Eu chamei, mas ele não veio. Venha, meu amor, venha aqui aparecer na live. Venha, venha aqui dizer o que você acha de Frida Kahlo. Wagner, meu amor, vamos aí batendo um papo, né? Vamos conversando. Quando vão fazer outra, a gente está perguntando quando vão fazer outra ainda esse mês, Alderinho. Ainda esse mês, porque o mês de julho é um mês de comemoração, né? De Frida. Então, hoje é o dia oficial, 6 de julho, o dia do nascimento dela, mas outras virão. Julho está aí ainda com muitos dias para a gente aproveitar. se tiver alguma coisa que eu saiba sobre Frida, está na hora. Ela, eu não falei isso, o Wagner, na primeira live, a gente não falou sobre o asco que ela tinha, que ela estava retada quando diziam que ela era surrealista. Então, ela não suportava André Breton, ela detonou, ela escreveu uma carta quando ela estava em Paris, você sabe dessa carta? Mas ela falou tão mal, falou tão mal de Paris, falou mal de Breton, falou mal da casa dele, ela só meteu o pau. Gente, ela não perdoou. E olha que ele, mas ele também assim, abriu as portas, convidou ela para fazer a exposição lá, mas quando ela chegou, não tinha galeria nenhuma, nenhuma, nenhuma. então assim, ela na verdade que teve que correr atrás lá com outras pessoas para conseguir a galeria para a exposição. Segundo ela, ele tinha muita óbvia. Mas ele, por exemplo, a exposição que ela fez antes em Nova York, foi ele que, foi o contato dele que levou o Frida, né, para a galeria de, gente, como é o nome dele, de Levi, como é o primeiro nome dele, Wagner? Esqueci o primeiro nome, de Levi. E que foi um sucesso, né, foi um grande sucesso. Ela ficou muito, muito feliz, assim, porque vendeu, ela vendeu, se eu não me engano, ela vendeu, não me lembro agora quantas obras, mas ela vendeu um bom número de obras nessa exposição, e ficou feliz da vida, né? Tem um fato curioso, é que 60 anos depois da morte de Frida, a revista Fogo Mexicana pega as fotos do fotógrafo da pedra, é lá o nome que a gente falou? Nicolas Mouraio. Nicolas Mouraio. Publica na revista Fogo, então a vida passou a ser uma referência de moda também, essa etnicidade, essa mexicanidade, as pessoas queriam se adotar. Mas ela, na época que ela foi para Paris, né, que se eu não me engano foi 36, 1936, se eu não me engano, gente, eu tenho que verificar porque é muita data na cabeça, mas ela foi convidada, realmente naquela época, Wagner, a Vogue já existia e ela foi convidada para pousar para a Vogue, então ela pousou nessa época aí para a Vogue, que é aquela foto belíssima, que tem aquele fundo verde, é uma foto linda, e isso é que eu botei o verde aqui. Gente, também Frida tinha uma coisa, ela fez fotos nuas. Isso de Frida e Lola, se eu não me engano, Alvarez, que era amiga dela, fez uma, uma sessão de fotografias, fez um trabalho lindo com fotos, com Frida, umas fotos em preto e branco. Duas? Duas? Ela era fotógrafa também, Lola, era surrealista, e tinha um trabalho lindo, 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 vale a pena procurar, porque era muito bonito o trabalho dela. E ela, então, convidou Frida para fazer, registrou, ela registrou o ateliê de Frida, o ateliê de Diego, registrou Frida no Jardim, e tem umas fotos bem famosas, né, que foram feitas. Nossa, escândalo, linda, linda, linda. O que é isso agora? Está esperando. Ah, meu filho, cadê você? Eu estou chamando o gato, porque ele está miando aqui por baixo, sentindo falta da dona. Então, essa é a sua pergunta, só teve a Diabedinha, mostra, a gente finaliza por aqui, desejando uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite, boa noite. Wagner, querido, muito obrigada. Muito obrigado, meu coração. Está lindo, está lindo, foi lindo. Obrigada pelo convite, você é lindo demais. Obrigada. Pronto, beijo, Eda. Manda no sua Frida, eu quero. Beijo. 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 Beijo.